Oi gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor de Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, e o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento, de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, no Falando Nisso de hoje, com uma pergunta de Letícia Lisenfeld. Olá, do Christian, li um comentário de John Gray, no livro Silêncio dos Animais, sobre o progresso e outros mitos modernos. Sobre Freud ter sido deixado um pouco de lado, por não corroborar com a ideia de progresso da humanidade, através do conhecimento. O que você pensa disso? Querida Letícia, professora de alemão, que está conosco nessa aventura do YouTube, grato pela tua pergunta, ela de fato remete a um expoente do pensamento contemporâneo, John Gray é um britânico, deu aula em Oxford, deu aula em Yale, LSE, que tem esse livro aí que você está lendo, O Silêncio dos Animais, mas que antes fez bastante sucesso com o Cachorro de Palha, e com o Missa Negra, e também Fim das Utopias. Ele é um típico scholar, que vem de uma tradição ligada à filosofia analítica da linguagem, ou seja, alguém que olha para a filosofia como uma espécie de terapêutica da linguagem, e que se formou numa perspectiva entre a cética e a conservadora, como a gente vai encontrar muitas vezes nesse perfil de intelectual, mas que de tempos para cá vem guinando à esquerda. Muitos vêm da esquerda para a direita, ele é um exemplo, um contra-exemplo para essa maré. No seu trabalho, ele diz o seguinte acerca de Freud. O que diferencia a terapia freudiana das anteriores e posteriores, é que ele não se candidata a curar a alma. Ao longo do último século, os conflitos da mente passaram a ser vistos como males que podem ser remediados. Para Freud, é a expectativa de uma vida sem conflitos que nos faz mal. Ele aceitava que os seres humanos são animais doentios. Sua originalidade estava também em aceitar que a doença humana não tem cura. Então é uma visão um pouco particular do Freud. De fato, em textos como mais além do princípio do prazer ou mal-estar na civilização, o Freud se mostra um representante dessa longa tradição de crítica da modernidade. Modernidade que aparece como uma promessa de realização do sujeito, enquanto ser de autonomia, de livre vontade, de livre arbítrio, de realização de justiça, de equidade, de realização de um ideal comunitário, de sociedade. Mas que ao longo do processo, do século XVI aos nossos dias, vai vendo que quanto mais a gente progride, e aí tem um conceito de progresso, um conceito que hierarquiza saberes, que hierarquiza épocas históricas, ao longo desse progresso, que é o progresso da razão, a gente começa a produzir o inverso disso. A gente começa a produzir sintomas que nos tornariam assim menos livres, menos autônomos, menos justos, e assim por diante. Essa ideia que a gente encontra no Freud, ela tem uma nobre tradição atrás de si. Eu vi aqui que a tua pergunta, ela faz referência a essa ideia de mitologias modernas. Isso você vai encontrar num teórico inglês, chamado Ian Watts, que fez justamente o recenseamento da formação das mitologias modernas, basicamente a partir do estudo do romance e do isolamento desse procedimento interno ao romance, que é o realismo de procedimento, o realismo formal, no interior do qual a gente tem uma verdadeira geratriz para os processos de interiorização e de individualização. A partir da modernidade, o indivíduo passa, então, a ser o proprietário e o encarregado de produzir a sua história e a perspectiva sobre a sua vida. Ao contrário do que a gente tinha na Idade Média, onde cada indivíduo era uma espécie de tipo ideal, de caso de um grupo ao qual ele pertencia. Então, o progresso da modernidade é o progresso dessa individualização que levaria, então, a uma espécie de decepção. Isso tudo, esse avanço da individualização, terminou em Auschwitz, para o Adorno, terminou com a barbárie, Paul Celan, terminou com uma espécie de reversão ao contrário. Um autor importante nessa rota é justamente o Rousseau, um crítico das nossas formas de progresso e um crítico do conceito de progresso. Essa ideia de que nós estamos, assim, melhorando. Isso, de fato, está no Freud, não é por outro motivo que o Lacan vai dizer assim, o que a gente tem na psicanálise é uma ética e uma ética, assim, trágica, de que as coisas vão terminar mal. Mas a tragédia é muito mais do que isso, muito mais do que um pessimismo. E, às vezes, a visada que o John Gray aplica aos problemas, ela, vamos dizer assim, sai da potência transformativa que a gente tem na tragédia e nas suas leituras contemporâneas. Por exemplo, o trabalho sobre as tragédias modernas que a gente vai encontrar no contemporâneo do John Gray, que é... Eu esqueci... Mas que vai mostrar que tragédia não é pessimismo. Tragédia é um dispositivo de transformação. Mas, para o John Gray, a gente estaria, assim, a verdade descoberta por Freud, estaria no fato que essas mitologias elas são formas de auto-engano. Elas são formas de... da gente se criar um destino, da gente se criar um lugar no mundo, da gente se criar uma prerrogativa, né, de superioridade, inclusive em relação aos animais, que nós não temos. Então, lhe volta aqui a um tema antropológico clássico de que o homem é um animal, mas ele é menos que um animal, ele é um animal num estado patológico, né, um animal doente. Porque ele perdeu uma série de aptidões e de laço, potências que o animal tinha e que nós deixamos pra trás quando entramos na linguagem. Basicamente, é essa a grande patologia do humano, a consciência de se expressa e representada pela linguagem. De fato, isso está no Freud, mas é um exagero dizer, assim, que, para Freud, é a expectativa de uma vida sem conflitos do que nos faz mal. É isso. Nossos ideais de progresso nos oprimem. Nossos ideais de felicidade, de fato, nos oprimem. Mas não é só isso. Por exemplo, nós estamos oprimidos não só por nossos ideais, mas pela força destrutiva da pulsão, da pulsão de morte, pela força de negação presente na pulsão de morte. Nós também estamos oprimidos pela imperfeição das nossas leis. Nós estamos oprimidos pelo caráter errático da nossa política e as alienações dos nossos desejos. Nem tudo é um problema, vamos dizer assim, relativo a colocar-se acima de onde você está, de produzir uma imagem do humano que seria, assim, que nos sobrecarregaria. Quando ele diz também que ele não se candidata a curar a alma, aqui eu acho que tem uma imprecisão. Uma imprecisão envolvendo a noção de cura. A cura é um conceito filosófico antes de ser um conceito médico. A cura aqui eu acho que está sendo usada, assim, no sentido que ele quer criticar das promessas de felicidade à base de antidepressivos, à base de tecnologias químicas ou farmacêuticas, à base de receitas narrativas, à base de obediência. Obediência e modulação de paisagem mental. O Freud, de fato, não acredita nisso, mas talvez ele esteja, assim, diminuindo um pouco o peso terapêutico que a psicanálise efetivamente tem. Ele está ignorando, assim, que é uma parte do sofrimento humano que é causada por sintomas que são solúveis, sim, pela experiência de rememoração, pela experiência de reconhecimento do desejo, pela experiência de transitivização de afetos, pela experiência de recuperação simbólica de modalidades depulsionais. Enfim, há uma série de procedimentos, que eu diria, assim, são clínicos, e que o John Gray acaba, assim, reduzindo isso a um problema muito nobre, importante, né, na reflexão sobre a modernidade, que é o problema da ficcionalidade literária. a psicanálise seria só um capítulo para essa tradição dos nossos modos de invenção discursivos e narrativos, e que é isso que, no fundo, a gente faz quando faz a psicanálise com alguém. A gente transmite esses mitos, alguns deles, inclusive, renovados pela psicanálise. O mito de Édipo, o mito de Narciso, o mito de Moisés, e isso está no Freud, mas ele está deixando, assim, um pouco de lado o fato de que, a, Freud também fez a crítica dessas mitologias, e, b, Lacan abordou essas mitologias com um método diferente da mera explicitação, né, muitos teóricos olham para a psicanálise e entendem que, no fundo, a psicanálise, a força social da psicanálise, ela está numa espécie de hermenêutica, né, de integração daquela narrativa excessivamente individualizada ou de expressão de afetos que estão retidos ao modo, então, do vocabulário oferecido pela ficcionalidade literária. Não é que seja falso, mas não é inteiramente correto, não é inteiramente justo com a psicanálise, né. Ao longo dos últimos séculos, os conflitos também passaram a ser vistos como males que podem ser remediados. eles podem ser remediados, sim. Não no sentido de eliminados. Não no sentido de, então, que os sofrimentos psíquicos são como, assim, as doenças que tecnologicamente a gente combate e cura. Não é a mesma coisa. Mas envolve um processo transformativo que vai além, vamos dizer assim, da potência de auto-ficcionalização que os indivíduos teriam, assim, bloqueados. ele converge com o Freud, ou com a psicanálise mais contemporânea, como um crítico da filosofia neoliberal. Essa potência toda atribuída ao indivíduo que produz como empresa autônoma e anônima, isso, a psicanálise não está disposta a comprar como um modelo de subjetividade e entende muito mais que nós estamos diante de uma normalopatia, que nós estamos diante de uma alienação. Por exemplo, em um outro de seus trabalhos, ele diz assim, as maneiras pelas quais tentamos buscar significado através da linguagem e, na última, consideramos os estratagemas empregados por escritores e filósofos que buscam a conexão com a essência do ser mais íntimo. Ele reduz um pouco o seu inimigo, o seu adversário. nem todas as formas de tratamento pela palavra estariam assim comprometidas com essa estratagema de buscar o significado, como se o nosso problema fosse déficit de significado. Existe esse diagnóstico, por exemplo, no Haber, um autor aí da tradição da escola de Frankfurt e que diz que está havendo uma dissociação entre o mundo da vida, o mundo dos animais, o mundo das relações orgânicas ligadas ao valor e a dignidade de cada um e o mundo instrumental, o mundo da produção, o mundo em que eu tomo o outro como um objeto. O que está acontecendo é que esse mundo, o mundo da instrumentalidade, está colonizando o mundo da vida. Então, quanto mais a gente busca voltar para o mundo da vida, mais essa vida aparece como uma segunda cultura, como uma natureza falsa inautêntica, postiça, nos levando a um conjunto de patologias que são compreensíveis por esse movimento. Mas aí, o diagnóstico do Habermas, um pouco como o do John Gray, é de que nós sempre sofremos por falta de significado, falta de sentido. A ciência não pode dar sentido à vida, então a gente sofre com isso. Não há narrativas que suplementem isso, então a gente sofre com isso, a gente se entedia com isso, a gente se torna mais solitário com isso, e portanto a cura é voltar a um significado, ampliar narrativas, ampliar consenso de valores e utopias. Um livro muito interessante dele é justamente O Fim das Utopias, onde ele analisa isso, seguindo um pouco a toada Lyotard na condição pós-moderna. Acho que é um autor potente, interessante, e que dialoga com a psicanálise nesses termos, então se opondo, por exemplo, ao Stephen Pinker e a toda a tradição das Neurociências, e que de certa maneira estão associados com o progresso nos libertará do sofrimento moral e psíquico. Então, Letícia, um beijo, uma grande desféria, um beijo para você. Essa é uma bonita pergunta e eu quero com você novamente se inscrever. Beijo, abraço e quem quiser mais perguntas filosóficas, psicanalíticas, aperte a quem não acerontamovebo. Tchau, tchau.